Ah, tô me achando muito diferente! Oi, gente! Gente, olhem só meu chapéu! Ah, tô muito empolgada, mas enfim. O vídeo de hoje é sobre como nós, cacheadas e crespas, podemos usar chapéu. E aí eu já recebi vários comentários de muitas de vocês pedindo pra eu gravar esse vídeo. Tipo assim, Ana, socorro! Não sei como usar chapéu no meu cabelo, eu acho que não tem como. E agora o que eu faço? E aí eu decidi gravar esse vídeo, até mesmo porque aconteceu uma situação da Thaís, ela é daqui de Unaí, falou assim, Ana, eu tô me formando, vai ter a minha colação de grau. E aí, no dia da colação de grau, tem que colocar aquele chapéu, né? Como que é o nome daquele chapéu? Ou não tem um nome específico? Chapéu de beca, né? Enfim. E o cabelo dela é bem parecido com o meu. Aí ela falou assim, ah, acho que eu vou ter que fazer uma escova porque eu não sei se o chapéu vai dar certo ali no meu cabelo. Eu falei, não, peraí que a gente vai dar um jeito. Dei uma dica de penteado pra ela, ela usou, arrasou, foi com o cabelo natural do jeito que ela queria. Então assim, o vídeo é realmente pra te ajudar, pra te dar uma dica, pra te dar uma solução de como você encaixar o chapéu aí no seu cabelo, tá bom? Então se vocês já gostaram desse tema, se vocês já querem saber essa dica, cliquem muito aqui em gostei. Se inscrevam aqui no canal porque a gente tá no ano todo dia, então tá tendo muito, muito vídeo aqui pra vocês. E é isso, vamos lá? Bom, então vamos lá. Antes que vocês perguntem, esse chapéu é da Renner ou da C&A? Eu não lembro, acho que é da Renner. E na verdade ele é do Gabriel, eu peguei emprestado pra gravar esse vídeo e eu achei que deu super certo. E a primeira opção é com o cabelo solto. A dica é fazer uma finalização que deixa o cabelo bem de lado ou então ao meio. De lado eu acho que é melhor porque o chapéu encaixa com mais facilidade. E ele fica assim. Só que, gente, ele fica caindo, entendeu? Então se vier um vento, talvez não vai rolar muito. Então assim, no meu caso, dá certo só pra fazer umas fotos mesmo. Então agora vamos pros truques e penteados. Pra esse primeiro penteadinho, eu vou precisar de um elástico. E eu vou separando a minha franja assim, porque a franja vai ser o charme desse penteado. E aí eu vou fazer um coque, não tão no topo da minha cabeça, um pouco mais ou menos ali no centro da cabeça, sabe? E o coque ele tem que ficar meio achatadinho dessa forma aí que vocês estão vendo. Vocês vão ver que dessa forma o chapéu vai encaixar ali e vai dar tudo certo. Eu vou colocando uns grampinhos ali pra finalizar e pra deixar o penteado mais firme. E como vocês podem ver, essa é uma opção mais charmosa, né? Eu até coloquei uns brincos ali de argola pra complementar o look. E eu gostei bastante também, fica só com a franjinha solta. Então essa é uma opção também que dá pra vários tipos de cabelo. E eu achei que ficou super lindo e estiloso. Essa segunda opção, eu confesso que foi a minha preferida. E ela é também a mais fácil. Eu vou precisar de um elástico também. E eu vou colocando o meu cabelo todo de lado, todo pro lado mesmo. E aí eu vou só prender com o elástico. Vou dar simplesmente uma volta nele. Nada mais que isso. E pronto. Depois eu vou só finalizando com uns grampinhos ali na lateral também pra deixar mais firme. E tá pronto. Essa é a segunda opção. A minha preferida. Eu achei que ficou bem lindo porque também mostrou bastante o cabelo, sabe? Ele não ficou tão escondido. Pelo contrário, né? Ficou tudo ali à amostra de lado. E é isso. Eu amei. E vocês, gostaram? Você pode colocar aqui no seu vídeo de um penteado e de praça, mas deixa aqui. E aí, gente? O que vocês acharam? Gostaram dessa dica de hoje? Me conta aqui nos comentários também se você já usou, se você usa, se você tem alguma outra dica, algum outro penteado, gente. Vamos compartilhar aqui embaixo. Então é isso. Um beijo e tchau! Tchau!